Oi gente, aqui é a Ana. Se você é novo aqui no canal, seja bem-vindo, puxa uma cadeira aí e vamos conversar. Agora, se você já é de casa, bem-vindo de volta, aceita aí. O vídeo de hoje eu trouxe a minha lista de séries, trilogias, duologias que eu preciso terminar esse ano. Primeira série que eu mal comecei, eu literalmente não comecei ainda, mas eu preciso começar porque eu tô cansada de ter que fugir do Twitter pra não levar spoiler, é a Cotar, que é do Universo Trono de Vidro, vulgo amor da minha vidinha. Então, né, é preciso. Segunda saga que eu preciso terminar esse ano é Príncipe Cruel, que na verdade é uma trilogia, que se você não tá sabendo, se você chegou aqui de paraquedas, esse mês eu e a Clara a gente fez uma leitura coletiva de Príncipe Cruel, então ontem teve a live da gente discutindo, então se você ainda não viu, vai lá ver, tá muito massa. Então agora, partiu Rei Perverso e o terceiro livro que ainda não foi lançado aqui no Brasil. Terceira saga que eu preciso urgentemente terminar esse ano é justamente Trono de Vidro, vulgo a melhor saga. Eu parei em Coroa da Meia Noite, então eu preciso, né, recuperar porque eu tô cansada também de quase pegar spoiler de todo mundo. Então, nada mais propenso do que esse momento do que criar de fato uma leitura coletiva de Trono de Vidro, e foi exatamente o que eu, Edu, Clara, Ana, Isa e Lucas fizemos. Então eu apresento pra vocês o Destronados. A gente montou esse grupo de leitura coletiva pra Trono de Vidro, e essa leitura vai acontecer do dia 1º de setembro até o dia 15 de setembro. Dia 16 a gente vai ter uma live maravilhosa com todo mundo lá, então se você tem interesse de conhecer essa série maravilhosa, eu vou deixar todas as informações aqui no link, aqui embaixo na bio. Então, corre participar porque vai estar muito lindo, e já tá muito lindo. A quarta série que eu preciso terminar, que na verdade tá no começo ainda, é Princesa das Cinzas. Eu tenho resenha aqui no canal também, vou deixar o link aqui no card. E eu já tô pra começar a ler o 2º livro, que é Dama da Névoa. Eu não sei se tem o 3º livro, eu acho que é uma trilogia mesmo, só que eu sei que não foi lançado aqui no Brasil ainda. Então, preciso, né, recuperar o tempo perdido não lendo o livro de todos os meus anos aqui pra trás. Quinta série, trilogia, duologia que eu preciso terminar, é Apenas Um Dia. Eu fiz um vídeo há trilhões de anos atrás, esse vídeo é pré-histórico, da resenha de Apenas Um Dia. E eu sei que é uma duologia, e eu preciso do 2º, porque o 1º me deixou assim, basbacada, e eu precisava na época de ler o 2º. E agora eu preciso voltar a ler, e vou ler. Tá nem aí. Sexta trilogia que eu preciso terminar, e eu tô fazendo isso porque eu sou escrota, porque, tipo assim, eu tenho todos os livros, só falta eu ler, é A Desconstrução de Mara Dyer. Eu amo essa trilogia, o 1º livro me desgraçou muito, e eu preciso saber como é que a história finaliza. Eu tenho o 2º livro em inglês, tenho o 3º em português, então assim, é só preguiça mesmo, mas eu preciso terminar esse ano. Próxima série que eu preciso terminar, que começou como trilogia, mas agora é série, é Legend, da Mary Lou. Gente, Legend, eu tenho resenha dos 3 livros aqui no canal, e aí a autora, maravilhosa, resolveu só um 4º livro, de um futurinho ali, um pouco mais pra frente do final do 3º livro, então, tipo assim, é preciso. Próxima série, eu vou dizer que eu tô meio insegura de ver se continua ou não, eu tô com um pezinho no não, assim, tá? Tô bem em cima do muro, é Artifícios das Trevas, que é a série que vem depois de Instrumentos Mortais, da Cassandra Clare. Eu já li o 1º livro, eu sei que já tem o 2º e 3º, mas sabe quando você tá, tipo, não sei? Então, é isso. A penúltima série que eu preciso terminar, que na verdade já terminei parte dela, é Estilhaça-me. Pra quem não sabe, é uma trilogia que agora tá ganhando novos livros. Então, é como se fosse uma 2ª saga, eu acho, mas é meio que continuação do 3º, então ainda não entendi se virou saga ou se virou 2 trilogias. Enfim, preciso ler, eu sei que já tem o Desafia-me, e tem o Restaura-me, se não me engano. E por último, mas não menos importante, eu preciso urgentemente, porque esses livros estão há trilhões de anos na minha estante, e eu preciso tirar eles de lá e preciso ler. Que é o quê? Delírio. Quem não conhece Delírio, da Lauren Oliver, não tenho resenha aqui no canal, mas, gente, eu li o 1º livro e ele é tudo, sabe? É distopia, só que nessa distopia, o amor é uma doença, é tratado como uma doença, então as pessoas não sentem mais, sabe? Elas não se apaixonam mais. E eu preciso terminar, porque eu realmente li os dois primeiros, ainda falta o último, que tá lá na minha estante, lá na casa da minha mãe, e eu tô aqui. Então é isso, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se você gostou, me conta aqui embaixo quais são as séries que você precisa terminar esse ano. da série, trilogia, duologia, me conta. Então é isso, meu beijo pra vocês, fiquem com Deus e até a próxima!